Foram sonhos de amor Eu nem sonho a pensar que você não vem Nem me escutar, nem me ouvir, nem dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver O que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer A namorada Que me faz estremecer Te procurei pra falar do meu amor Te encontrei acompanhada de ilusão O meu mundo eu te dei Nos meus braços te abriguei Da solidão Eu te amei Como eu nunca pude amar E aos teus desejos eu cuidei de me entregar Como o meu sonho realizei Mas você seguiu em outra direção Coração agora Estou sozinha sem você Por onde você anda E não venho mais me ver Parece que não lembra Tudo o que a gente fez Coração não vá me esquecer Coração não vá me esquecer Coração não vá me esquecer Obrigado.